Maria do Monte Nascida e criada Nem cruzilhada Nem que fica defraude da fonte sagrada A lei ainda é antiga Mas há quem a conte Que deixe ao monte Uma rapariga Para beber na fonte E aquela hora por ela Música 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 Seguiam depois Bem juntos os dois Ao longo da estrada Música Matar-te desejos Acende com beijos Na fonte sagrada Mas um certo dia Como ela esperava Nem cruzilhada Não veio a feria A hora da tarde Teus olhos divinos Para sempre fechou A aldeia rezou Tocaram o chino E a fonte secou E aquela hora Por ela marcada De noite a de dia O Chico da Nora Nem cruzilhada Que esperava a Maria Mas há um santo de Deus Correceram-se os céus Em mãos da verdade E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou de saudade Secou de saudade Música Mas há um santo de Deus Correceram-se os céus De nossa verdade E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou de saudade Música por Dona Maria, guys. Bonito.